Música Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar A sussena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereno sem proa pra navegar E tanta beira de estrada sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo porque sempre andei direito Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando Morena minha até quando, você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Música Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar A sussena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereno sem proa pra navegar E tanta beira de estrada sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo porque sempre andei direito Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando Morena minha até quando, você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Música 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 Música